E aí barca, bota essa nave pra estralar, é o Nebber, voando alto, desse jeito Limpinho MP3, people do Mundial Passado pequenininha, hoje ela tá bem grande Não sabe que o maloqueiro já tá morrendo de fome Perdido no playboy dela e comigo sempre some Ela gosta da favela e no barco se esconde E depois, tome, só tome, tome Ela fala pra amiga dela que só uma louca que deixa ela crazy De quatro, de frente, de costas, de lado, de frente, de quatro Ela fala pra amiga dela que só uma louca que deixa ela crazy Tome, só tome, 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 tome Passado pequenininha, hoje ela tá bem grande Nem sabe que o maloqueiro já tá morrendo de fome Perdido no playboy dela e comigo sempre some Ela gosta da favela e no barco se esconde E depois, tome, só tome, 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 tome Ela fala pra amiga dela que só uma louca que deixa ela crazy De quatro, de frente, de costas, de lado, de frente, de quatro Ela fala pra amiga dela que só uma louca que deixa ela crazy Tome, só tome, 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 tome Tome, 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 tome